Assim como existe o RDC, o Recibo de Depósito Cooperativo, existe também o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Todos os dois são títulos de renda fixa que funcionam de forma muito parecida. Ou seja, os recursos que são investidos nessas aplicações vão para a própria instituição financeira que paga juros aos investidores. A diferença é que o RDC é emitido por cooperativas de crédito, enquanto os CDBs são emitidos por bancos. Assim, a principal diferença é que o RDC funciona como um incentivador do próprio movimento cooperativista, pois ele ajuda e muito no desenvolvimento socioeconômico da comunidade onde a cooperativa está. E quem conhece esse movimento sabe que ele é um modelo muito mais justo e humano. Para fechar, contratando o RDC, o investidor pode aumentar sua participação nas sobras distribuídas pela cooperativa, que são proporcionais à movimentação de cada cooperativa. E aí, já pensou nisso? Quer saber mais sobre o RDC? Acesse o nosso site sicobi.com.br ou continue aí na playlist que eu te explico todos os detalhes nos próximos vídeos.